Ô Bru, já começa dando dica para a galera, como é que eu posso usar a Semana do Consumidor para alavancar as minhas vendas, para poder realmente começar a ter resultado e tracionar ela? Legal, a gente costuma considerar que a Semana do Consumidor é praticamente uma Black Friday, então é a segunda data do ano que tem maior fluxo para a gente, maior rentabilidade, em questão de GMV, de pedidos, de produtos diferentes sendo vendidos, enfim, e agora por conta da pandemia, infelizmente, em lockdown de novo, então a gente está com uma expectativa bem alta, porque em meados de maio do ano passado praticamente bateu Black, a rampagem foi muito grande, acho que não só para o Caipur, mas para todos os outros marketplaces, então por conta desse cenário parecido, a gente está com uma expectativa bem bacana para essa Semana do Consumidor, e falando um pouquinho de alavanca, a gente está contando com alguns benefícios aqui para ajudar todos os sellers e para ajudar a gente também a trazer aí essa venda. A gente está trabalhando com descontos à vista, então a gente sabe aí que no Google Shopping, que é um dos canais de maior relevância aí para todo mundo, o preço à vista é considerado o mais adessível, o que mais desaparece, o que tem mais relevância, então a gente tem feito diversas apostas neste cenário de desconto à vista, e aí o Caipur está com uma ação bacana de conseguir compartilhar esse desconto, enfim, dependendo da negociação, da categoria que a gente fechar aqui com o fornecedor, a gente consegue meiar esses descontos à vista para que a gente consiga juntos chegar no melhor preço, né? A gente está atuando também com cupom, então cupom de desconto, a gente está com uma página de cuponagem, então hoje no nosso redzinho, lá em cima do site, quem entrar no caipur.com, vai ver que tem uma página de cupom, então lá a gente tem várias categorias que estão com cupom, até para quem não sabe e quiser dar uma olhadinha lá como cliente, está com o cupom promo 10, então a gente está com um sortimento bem bacana, e a gente vai permanecer com isso para a Semana do Consumidor, talvez até aumentando um pouco o desconto do que 10%. A gente está trabalhando com os preços exclusivos, então é sempre importante a gente ter apostas exclusivas por canais, porque a gente sabe que todo mundo está agressivando, todo mundo está querendo o melhor do fornecedor, então para o fornecedor conseguir fazer um número bacana com todos os canais, para que ele possa passar para a gente apostas exclusivas, e aí a gente tem a nossa tradicional negociação de comissão, então todo mundo tem a comissão de contrato, e a gente consegue dar uma flexibilizada nisso, nível referência, SKU, para a gente tentar trazer essa venda. A gente tem o Google Ads e o plano de parcerias, que alguns sellers já aderem hoje, então ainda dá tempo de aderir para que do lado deles eles também consigam fazer um investimento mais direcionado, já sabem qual tipo de produto vende mais, e às vezes não precisa gastar tempo ou ter essa intermediação de um P-account aqui, e já pode fazer o seu próprio investimento de uma forma mais ágil, controlando a mesma grana que ele quer colocar no produto. E a gente também tem o cartão Carrefour, que a princípio, desde o iniciozinho da semana, a gente está com 24 vezes, e aí é um dos nossos maiores diferenciais em relação à forma de pagamento. Agora, Bru, vamos lá. A gente está falando de uma data comercial, todo mundo quer vender, eu sei que você separou algumas dicas aí para a gente, realmente comerciais, né, para aumentar a venda, para vender, porque eu quero catalogar direitinho, isso é importante, mas eu também quero ver ali subindo o meu saldo, o meu faturamento, a grana entrando, então que dicas comerciais que você tem para a galera, tipo diretão, para melhorar as vendas na semana do consumidor? Olha, direta e reta, a gente precisa de preço, Eu acho que é uma data de benefício, assim como a Black, que a gente comentou no início da live, então a gente está vendo como consumidor, televisão, BBB, enfim, comerciais, que está todo mundo agressivo, está todo mundo oferecendo a maior quantidade de benefícios possíveis, então acho que a gente também vai por esse caminho, o que a gente está orientando os fornecedores é terminar a trabalhar com alguma alavanca diferenciada, além do preço ali no a prazo, então um frete grátis, o próprio cupom que a gente falou, ou um desconto no Avista, se a pessoa tiver um pouco de dificuldade de mexer no preço a prazo, a nossa conversão do Avista, ela tem girado em torno aí, em alguns fornecedores que têm feito bastante essa promoção, em torno de quase 70% do faturamento, então estamos com uma participação bem boa do preço a vista, participação de boletos também aumentou, então eu acho que é uma oportunidade de tentar trabalhar com essas alavancas, o que a gente tem orientado pensando em Carrefour na gente, e pensando no fornecedor para que ele não fique na dependência de um único player, é que ele segregue um pouco o mix dele, que ele não trabalhe exatamente com a mesma condição em todos os canais, que ele tente não entrar de uma forma padronizada, então que ele separe um item para fazer melhor lá, o outro aqui, o outro no Carrefour, porque assim todo mundo consegue trazer uma rentabilidade bacana para ele, e se ele tiver qualquer problema em algum, ou se o estoque acabar, ele consegue em tempo hábil conseguir fazer uma venda em todo mundo, então fica bom para ele, fica bom para a gente, a gente é pequenininho ainda, então a gente sabe que a gente precisa ter essas exclusividades, então a gente sempre bate bastante nessa tecla, e eu acho que o mais importante também é, entre ele, na hora que ele for escolher o mix, ele desconcentrar, então não fica refém de dois, três produtos, não fica refém de mix de dez itens, pensa grande, pensa igual você falou no início, eu preciso ter o ticket médio alto, eu preciso ter o produto que a gente sabe que mais sai, ali na parte tecnológica, linha branca e tudo mais, e mais de quantos principalmente, mas a gente vende muito bem o orgânico, a gente vende muito bem o que a gente chama aqui de cauda longa, então cada vez mais a nossa cauda longa, que são essas categorias mais diferenciadas e menorzinhas, elas têm tomado um share maior, você tem uma ideia, quando eu entrei aqui há três anos atrás, a participação de cauda longa era 3%, hoje a gente já está girando em quase um 20, 25, dependendo do mês e da ação que a gente faz, então tem uma força, tem uma pedida, tem uma saída, então tentar desconcentrar o máximo possível do mix, e aí quem conseguir atuar aí no à vista, tem sido hoje a nossa maior alavanca. Boa, muito bom, Bru, quando a gente fala da logística, até pelo fato, e aqui é uma ideia para todo mundo, o Carrefour ainda tem uma flexibilidade na logística, porque quem dita somos nós sellers, então você também pode jogar com essa logística, você pode jogar com prazos diferenciados ali, para você poder atuar por regiões, você que já está fazendo entregas aí, sou de São Paulo, já estou fazendo entrega com motoboy, você pode trabalhar agressivo para caramba com essa entrega, falando dali onde você já está acostumado, já localização, então eu estou no Paraná, eu estou em Brasília, eu estou, cara, na Amazonas, você pode ser super agressivo para a sua região, e isso vai te ajudar a converter, vai te ajudar a ficar mais interessante, para o teu cliente que você consegue atender, então às vezes eu não consigo chegar muito em preço, eu vou fazer um bom preço, mas eu não consigo, eu tenho prazo, eu tenho frete, você tem outras coisas que você consegue melhorar para o seu perfil, né, Bru? Isso também é importante, você ver movimentações nesse sentido? Isso, é bom ressaltar essa questão que você falou, porque em relação ao frete, é muito importante que a gente realmente, se for aderir à promoção de frete, a gente consegue segregar isso por região, então não é só frete Brasil, pode ser São Paulo, pode ser capital, pode ser Nordeste, a gente consegue segregar aqui por região, né, então, caso seja feita a aderência dessa promoção, a gente precisa que realmente o preço do frete não seja compensado no produto, isso acontece muito, então, claro, a gente não converte, mas aí a pessoa que está fazendo isso também se auto-engana, porque está falando que está dando frete, mas compensou um pouco no produto de ticket médio, subiu da média, e aí a gente não consegue converter, então o frete, a gente tem alguns benefícios aqui, hoje a gente não consegue subsidiar 100% o frete, mas nível comissionamento a gente consegue pensar em alguma coisa para ajudar, para que o salário consiga dar um frete grátis, por exemplo, ou fazer um frete fixo, o frete fixo funciona bastante, então cobrar ele um percentual para que não fique tão ruim para ele, mas de uma forma fixa, por categoria ou por algum grupo de produtos, então dá para fazer, e em relação à questão de prazo, é o que você falou, precisa tentar muito, porque isso hoje em dia influencia muito, às vezes até mais do que o preço, eu vejo como cliente mesmo, então tem horas que você prefere pagar um pouco mais caro, mas receber no dia seguinte, ou receber em três dias, ou em uma semana, do que você pagar mais barato e demorar, sei lá, 15 dias úteis para receber, que vai dar quase um mês, então é muito importante também você tentar isso, acho que é um conjunto, é o que você falou, não consigo dar preço, então deixa eu tentar deixar os outros redondos, deixa eu tentar, você passa um frete aqui, ou então uma puta entrega, para eu conseguir converter e não ficar ali refém realmente de preço, até porque a gente sabe que tem muitos sellers hoje, e aí particularidade de Carrefour, que tem integrações, que eles não conseguem mudar o preço para um único canal, então tipo, se muda para mim, muda para todo mundo, e aí com isso a gente não consegue mexer em preço, aí a gente tem que apelar para essas outras coisas mesmo, ou cupom, ou avista, ou frete, prazo, porque a gente tem também, além das impossibilidades financeiras, a gente tem alguns gaps aqui, de gap não, mas algumas particularidades sistêmicas, então é muito, muito importante a questão do frete do prazo, principalmente para a tiquete média menor, que foi o que você comentou, que a gente tem uma oportunidade, então tiquete média menor, se a gente consegue o frete grátis, muitas vezes a gente acaba convertendo, muitas, 90%, mesmo sem ter preço, porque o frete desses caras, às vezes passa de 13% por valor, então a pessoa fala, pô, eu vou comprar aqui, sei lá, vai buscar um batom, que custa 20 reais, mas o frete é 30, não, não vou fazer isso, então, mas se o frete for grátis, e no outro lugar tiver, sei lá, 25 reais, e tiver algum frete, ele acaba convertendo aqui, então, principalmente para as categorias menores, é bem importante a gente se atentar ao frete prazo. Bru, junto com venda, sempre tem pós-venda, qual que é o cuidado, e o que você orienta, porque sempre tem aqueles que vendem e esquecem, eu não falo que eles tiram férias, agora que com a pandemia, a galera deu uma diminuída de ida para a praia, mas antes os caras, a cada boa época de venda, os caras tiravam férias, é, porque ganha dinheiro, fala, pô, vendi para caramba, aí o cara viaja, aí ele esquece, então a gente tem o pós-venda, dicas de pós-venda, e o que a gente tem que ficar atento, para não transformar uma coisa boa, que é vender muito, em um pesadelo, A Semana do Consumidor tende a ser para a gente o segundo maior pico de movimento no nosso pós-venda, não tem como, assim como é também o segundo maior em venda, então é muito importante, principalmente, não gosto de falar isso, mas para ficar bem claro, até mais do que a Black, por quê? Vem antes, então se a pessoa tiver uma experiência ruim agora, ela não vai comprar na Black, ou ela não vai comprar depois, mesmo que não seja só na Black, ela não vai comprar no meio do ano, não vai comprar nenhuma outra, a gente não vai conseguir essa recorrência, então o que a gente pede é, para o pessoal ficar atento aos prazos, a gente tem o nosso suporte aqui, a gente manda os indicadores de atraso, tem as atualizações que o seller faz direto lá no portal, então a gente pede que isso seja 100% atualizado, a gente sabe o que acontece do produto acabar, de ter uma ruptura, de ter que substituir, ou dar um voucher para o cliente, isso é normal do jogo, mas que esteja sempre atualizado, que tenha uma pessoa principalmente nessas sazonalidades, do lado do seller, para olhar com carinho para cada player, porque às vezes a gente escuta muito, né, ah, eu preciso entregar primeiro para quem vendeu mais, não, você precisa entregar igual para todo mundo, porque justamente, se você já vende menos em algum canal, e você ainda não entregar legal nesse canal, você vai vender menos ainda, então a gente precisa muito que o seller perca um pouco essa mentalidade, né, então, pô, é a sua marca, embora seja na plataforma do Caipur, eu acho que com a pandemia até, mais pessoas têm entendido cada vez mais o que é o marketplace, então, entendido o significado do vendido e por X marca, até pessoas mais velhas, enfim, às vezes acabam comentando, nossa, eu entendi no site ali do Caipur, mas eu vi que estava sendo vendido por um outro nome, o que é isso? Então, assim, o pessoal tem tomado ciência cada vez mais disso, e não é só o Caipur que vai ter recorrência, é a sua loja também, porque hoje a gente, como trabalhador do varejo, a gente recebe muita pergunta de amigo mesmo, de conhecido, pô, preciso comprar tal coisa, eu vi aqui essa marca, ela é boa? Ela entrega direito no Caipur? O que você acha? Você já teve problema? Enfim, a gente mesmo, às vezes, acaba direcionando isso ou indicando, então, eu acho que não só uma indicação nossa, mas uma indicação que acontece entre todo mundo, e aí faz com que tenha aí essa recorrência de venda, então, se atentar aos prazos, se tiver ruptura, avisar a gente a tempo para que a gente entre em contato com o cliente, juntamente com o seller, para resolver o problema, o importante é, se houver algum problema, levanta a mão, grita, que juntos a gente resolve, a gente está sempre na parceria, então, a gente, nem para um, nem para outro, a gente resolve junto, a prioridade absoluta do Caipur hoje é 100% um atendimento melhor ao cliente, então, quem está com a gente há bastante tempo já sabe que a gente não tinha uma experiência tão boa, hoje a gente já tem uma experiência muito melhor do que a gente tinha, e a gente quer ter três vezes melhor do que a gente tem hoje, então, a prioridade é atender o cliente, depois a gente internamente resolve o que a gente precisa aqui para seguir, enfim, mas eu acho que é muito importante fazer isso que você falou, não vender e jogar toalha, acompanhar mesmo com as vendas, a gente também tem um time dedicado aqui do nosso lado que faz esse acompanhamento, então, acho que juntos aí para a gente entregar uma relevância e uma recorrência, na verdade, da compra desse cliente. E tem algum recado final, Bruno? Porque o meu recado é pô, capa alogação, aproveita a promoção, acelera e vamos vender, mas tem algum recado final que você quer deixar para a gente? Olha, eu acho que é, vamos tentar ser o mais competitivo possível e tentar tirar o lado bom, se é que tem um lado bom, né? Dessa pandemia para fazer vender no online. Então, acho que agora é a hora, não só para essa semana do consumidor, mas, infelizmente, está todo mundo em casa, está todo mundo precisando de alguma coisa, até de um acalento, às vezes, porque às vezes comprar é algo, né? Dar aquela reconfortável, então, é oportunidade para tudo, é oportunidade para todo mundo, não pensem que a gente vende só para a categoria, não temos espaço para todos, então, enviem tudo, porque toda a categoria é importante para a gente, toda a categoria é olhada aqui e a gente precisa de preço, então, é a hora de tirar a mão do bolso também para dar uma rentabilizada nesse primeiro semestre, porque é a oportunidade da gente fazer um volume nesse primeiro semestre e depois, segundo semestre, a gente pensa no que a gente vai fazer. Um dia de cada vez aí, bora vender. Bora, bora, bora. Galera, obrigado, Bru, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, né? Obrigadão, obrigado. Valeu, gente, brigadão, aproveitem, semana do consumidor, né? Então, vamos lá, já temos o caminho, agora é só executar. Obrigado mais uma vez, Bru. Tchau. Valeu, valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau,